Aham, como é que a carrua? Show de bola, show! E aí, parca vai pra frente! O que é esse troço aqui? Não tem coisa que deve ser mais subida. O que é esse troço aqui, ó? O carro já tá subido? O carro já tá subido? O farol não tá legal... O vidro não tá legal. Tá sujo, tá embaçado, tá vendo? Tá bem embaçado o vidro, tem que passar o pano. Hum, tá muito embaçado. Ih, continua embaçado. Joga por lá. É? Tem carro aí atrás de mim, não vem não? Vem. É que o vidro tá embaçado. Ó, se limpar, ó... Tá vendo? Se limpar, fica bom. O que é que eu botei no ar? O vermelho... Cara, eu queria limpar o vidro. Você me dá o pano aí. Me dá o pano aí. Tem pano, não. Não dá pra limpar também, não. Cara, tá horrível aqui, ó. Não dá pra limpar, não. Aqui não dá o quê? É do lado de fora. Cara, mas tá horrível, então. Tipo, eu enxergando. O cara ali avançou, que eu tô sujando a mão toda, ó. Tá vendo? Você não secou o carro direito, aí fica dando a poeirinha. Na deusa maior. Acho que eu vou por baixo, tá? Vou entrar no mercado ali, porque eu tô do lado de cá. Entrar pra lá, eles não vão deixar passar. Entraram. Minha porra. Cara, eu não tô enxergando nada. Não tô, não. Tô para ali. Vai passar o pano, eu não tô enxergando, não. Tem carro que tá muito longe aí de mim? Tá tudo perto Dá pra me botar a seta pra lá? Claro que não Dá pra ir pra lá? Dá nada O cara não tá enxergando Vou entrar aqui porque eu não tô enxergando Pode me dar o pano aí Que era pra você descer e fazer Nem não eu Agora eu tô enxergando Se fosse aquela hora com aquele jeito eu não enxerguei esse pessoal não Não ia ver não É aqui a entrada? É, não, lá na frente Aqui ó Aqui O carro onde tá? Fica parado logo ali Ali não é que dá pra ir parar não Na hora que a gente vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A lombada aqui? Não, não é. Ali é onde ele freio, não é? Não, não é, não é? Olha o outro, olha. Olha, vai jogar na frente, vou botando seta para lá e vai jogar para frente. Estou botando seta para lá. É, e foi colocando por lá de cá. O que é isso ali? Não dá para me ver não, né? A bagunça ali. O que é? O Framengo ganhou? Acho que o Framengo joga hoje. O que é? O que é? Tem um buraco aqui, ó. Por que tem que fazer aquilo ali? O que é isso? Agora, qualquer coisa eu estaciono aqui, ó. Aqui pode, ó. Aqui pode o quê? Ali, ó, do lado de cá. Estou falando. Aqui, ó. Tem vaga aqui na frente, eu não encontro ela em cima. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Do lado de cá. Tu pode botar onde ele botou ali. Se tiver vaca, né? Se tiver do lado de cá, eu paro do lado de cá, não, lá em cima e depois vim a pé. Claro. Quero botar perto. Ó. Ali acho que já não tenho. Ali, atrás daquele carro ali, ó. Ah, atrás daquele carro ali, tá. A gente vai a pé pra lá. A única vaca que tem é ali. Ali, ó. Do lado de cá, vê se tá aí. Tá aí. Não tem nenhuma. Ó, aqui tem uma vaca. Ali não tem não? Não. Aqui, ó. É aqui, né? Doce. Ali, ó, vê se tá aí. Vai olhando, porque o carro de carro do lado, tá do meu lado aí. Tem não. Tem não. Aqui é moto. Tá olhando pra lá, olha pra cá. Qualquer coisa, eu deixo ele ver. Só que tem uma vaca aqui, ó. Cadê? Só que ele deve ser idoso. É? É idoso. Idoso. Tá vendo pro carro... Vamos descer aqui, Gal, ele fez? Claro que não. Claro que não, pô. Tá lá na frente. Vem cá, aí. Tem que tá lá longe. Tem que tá lá embaixo. Tem que tá lá embaixo. Bota ali naquela rua, ali, ó. Não. Aqui, tem uma rua aqui. É proibido entrar. É. Cara, ele ia fazer eu entrar contra a mão. Aqui, ó. Atrás daquele branco ali, ó. É proibido entrar aqui? Não. Vou esperar a gente ir pra perguntar. Tá aí, com o estado direitinho, as drogas? Mas pra frente. Não, quero imprensar o carro, não. Porque aí eu imprenso o carro na hora de sair. Vem cá, atrás de mim. Tá? Não. Não, ele foi de irmão. 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 Existe. E seливou. O que é que vai entrar na cozinha ali? Parece que é morto. Por aqui ou pela outra rua? Por aqui mesmo. Aquele sinãozinho ali é nojento. Bota o narizão aqui. Vai querer entrar na frente. É uma música onde? É boate? É. Ou é o carro? É ali dentro. Dá pra olhar. Tá na praça. É? É. Tá na praça. Tá na praça. Tá na praça. Tá na praça. Tem não. Tá na praça. Tá na praça. Cuidado é no meu farol. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não o carro. Tem não. O carro vai embora amanhã, ela tem que entregar o carro. Tem que dar para 10 horas. Ela vai entregar o carro. Tem que dar 10 horas. não sabe não, não sabe não, esse deve ir de manhã cedo, de manhã cedo não, acho que a gente pode entregar a pousada, acho que meio dia, não sei, deve ir meio dia, pouco antes, aí não vou sair de manhã, eu queria sair, vou sair só pra gravar, entendeu, que a gente tem que gravar um vídeo pra bebê, quanto mais cedo a gente sair, melhor, vem cá do meu lado aí, tá longe, tá quando vai cortar isso aqui, claro que tá entrando aí sou burro não, sou motorista ai ai vou ver que tá ficando embaçado lmc2h621 se não abriu, anda gente, essa fila aqui ó, demora e aí ó, a gente vai passar o santo, sabe, aí nem penso que a gente tá avançando ai 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 o ai o o o e o o o o o o Todo mundo vai jogar porque tem um carro parado ali, olha. Ih, agora tem que jogar seta pro lado aqui lá. Eu sei, mas tá todo mundo lá de carro, porque tem um carro parado ali no banco, coisa que não pode mesmo. O BMW também vai. Um troco do outro pra cá, um carro seguindo o outro. É. E eu gravando. Ih, pensei que ele ia pra lá. Aí ele vai de gerento, a gente vai parar ali no buraco. Acho que tem dois buracos, é? Pra cá. Não, porque tem um outro buraco. Acho que tem dois buracos ali agora. Entramos aqui. Cara, eu tô muito bom de roda. Ai, ai. O carro falou que a gente ia de gerento. Eu tô muito bom de roda. O cara ficou com medo. O cara ficou com amêndoa. O cara ficou com amêndoa. O cara ficou com amêndoa. Tchau.